O palco é seu, pega o microfone, dê o seu recado, querida. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E lembra de se descrever. Beleza, boa tarde, galera. Eu esqueci. Bom, sou Juliana, mulher, branca, cabelo cacheado, vermelho, estou vestindo preto, num fundo de pôsteres, de letra e ilustração, caligrafia, pessoas queridas, pessoas admiradas. E eu vou contar hoje um pouquinho sobre o livro que eu lancei esse ano, Desenhando Letras. Posso compartilhar aqui já. Compartilhar. Aí. Posso ampliar, não vai dar problema, não? Então, Desenhando Letras, né? Eu vou contar a história, o processo, como foi fazer esse livro. Eu nomeei essa palestra, como fazer um livro, mas, na verdade, pode ser também como não fazer, porque, na verdade, eu fui fazendo. Não teve um processo muito linear, não. Mas vou mostrar isso aqui para vocês. Em maio de 2019, eu recebi um e-mail da editora Sestante, me convidando para falar sobre o projeto de um livro que ensinasse lettering. Eu quase caí da cadeira, praticamente, falei, sonho da minha vida, peraí, oi, quando, quando, onde, estou indo aí agora. E fui lá, fiz reunião com eles e tal, e eles estavam conversando, né? A gente falou sobre... Sobre como eles tinham lançado o livro Caligrafia para Relaxar, né? Qual foi o nicho aí de público, a ideia. E esse livro, que é uma tradução, tinha um livro de atividades de caligrafia. E... Ele... Desculpa, desculpa de interromper. A Aline está pedindo aqui para colocar em full screen, dá? Ah, tá. Aí, foi? Gente, full screen, eu não escuto nada e não vejo nada. É, sumiu, pois é. Ah, escutei, escutei. Aí, escutei, Tô. Está aparecendo, né? Não, não, não. Full screen ficou tela preta. Ixi. Isso aí acontece no meu computador, sabia? Eu não sei porquê. Ah, os computadores ficam de sacanagem. Ficam de sacanagem com a gente. Seguimos assim, então. Tá. É... E esse livro que eles lançaram, né? O que chamou a atenção, eles fizeram a tradução desse livro e ele vendeu mais de 30 mil cópias. Hoje em dia deve estar mais ainda. Isso foi em 2019? Né? Então, perceberam logo o interesse, né? Da galera do mercado, que tinha mercado para livros desse estilo. E que não tinha um livro no Brasil sobre caligrafia e lettering, né? Mas eles me mostraram, né? Algumas referências de livro de lettering que eles estavam se baseando para essa publicação. Mas eram livros com uma qualidade meio duvidosa, com várias coisas que eu discordo, né? Da prática do lettering, da caligrafia. Livros mais populares e todos em inglês. Não conheciam, por exemplo, o livro da Martina Flor, o livro da Jessica Riche, né? Eu acabei apresentando para eles esses livros depois, né? Tipo, olha, o que eu imagino de um livro de lettering tem mais a ver com esses livros aqui do que com esses que vocês estão me mostrando, né? Mas eles tinham uma questão com esses livros porque tinha atividade para fazer, né? O que aconteceu? Eles vieram com uma expectativa, para mim, de um livro mais popular. Só que eu cheguei com uma perspectiva muito mais técnica. E a editora sextante não é uma editora de nicho, é uma editora geral, né? Tem livro de autoajuda, tem livro de arte, tem livro de tudo. E eles não tinham experiência nessa área. Mas quando eu mostrei a minha didática, quando eu apontei os problemas, né? Dos livros que eles me mostraram, eles concordaram e eles gostaram muito do que eu falei. E a gente chegou em alguns pontos, né? O que eu falei para eles sobre aqueles livros e o que eu não gostaria de ter no nosso projeto, né? O que acontece geralmente é que muitos livros têm conceitos rasos e simplificações que induzem ao erro. Às vezes, eu quero simplificar demais, mas aí falo uma coisa que não é totalmente verdade, né? A minha proposta seria colocar conceitos corretos, explicados de forma simples e sem generalizações. Eu me preocupei muito no livro de não generalizar, não dizer que há todo tipo, sei lá, fazer uma generalização, tipo, toda letra com serifa é desse jeito. Isso é uma simplificação que acontece muito, tipo, vai exemplificar a letra com serifa e coloca ali uma serifa moderna, uma bodoniana e diz que é só aquilo. Não mostra outros, nem diz que existem outros ou que existem vários. Então, eu sempre achei isso um grande problema e tentei ao máximo melhorar isso no meu livro, né? No meu projeto. O que tinha nesses outros livros também, modelos já modificados para cópia, sem sequência lógica, muitas vezes usando fontes, né? Geralmente, pega um alfabeto, uma fonte e joga ali para a pessoa só copiar. O que eu propus foram modelos básicos, tirados da caligrafia clássica e que apresentassem uma evolução gradual para chegar da caligrafia até o lettering, né? E outra coisa que eu queria fazer diferente, né? Desses livros e que é muito mais próximo dos livros que a gente da área tem mais de referência seria que os outros livros têm o foco na cópia e a minha ideia era explicar os conceitos básicos de estrutura e desenho para entendimento do alfabeto, né? Isso tem tudo a ver com a meditática, com o jeito de ensinar, com o jeito de fazer. Então, eu queria ir mais para esse lado. E também uma coisa que a gente discutiu bastante era a questão dos materiais, né? A editora Sextante é uma editora grande, de alcance nacional. A tiragem ia ser grande, né? Está com uma tiragem de 10 mil cópias. E não dá para você ter um alcance nacional indicando materiais no livro que a pessoa não vai ter acesso, né? Ou não vai ter acesso financeiro, ou não vai ter... Enfim, a gente conhece o nosso país. A gente tem que... O que é um diferencial também desse projeto, né? Da gente pensar das coisas para o nosso país, para a nossa realidade, para o que é possível para as pessoas fazerem e fosse o mais acessível possível e que qualquer pessoa que olhasse, se interessasse, tivesse vontade de comprar e de ter o livro, né? Então, a gente acabou chegando num briefing do projeto, né? Onde a gente juntou as demandas da editora com as minhas expectativas. O livro teria que ter o apelo comercial para todos os públicos, não somente público especializado, né? Eu cheguei muito com essa carga da técnica e eles foram me puxando para... Não, volta aqui. E a pessoa que nunca viu, nunca fez nada. O que ela precisa, né? A gente teve muito essa discussão. Começar pelo resgate do prazer de escrever, que conecta com mais pessoas, né? Nessas reuniões a gente acabou chegando nessa definição, né? O que é a base, né? O sério, a coisa que conecta com todo mundo ali na hora que a gente vai falar de letra, tipografia, caligrafia. É a escrita, né? O prazer de escrever, a coisa do manual. É isso que atrai as pessoas também, né? É uma coisa que meio que está se perdendo e ele tem um apelo, ele tem um fetiche, né? Essa coisa de escrever a mão. E ter atividades práticas, né? Eles queriam que fosse um livro... Aliás, que isso caiu depois. Mas seria um livro com atividades no próprio livro para a pessoa fazer. Vocês estão conseguindo me ouvir com a galinha anhada toda? A galera começou a cacarejar aqui. E aí o livro também, o que eu propus, né? Um percurso didático da escrita, a caligrafia ao lettering. E que o livro, mesmo que ele começasse do zero para a pessoa que não sabe nada, nunca nem ouviu falar, que no final ele chegasse num nível técnico que agradasse também e que fosse atrativo também para as pessoas que já fazem, né? Para as pessoas que querem aprender mais e que querem fazer o lettering, querem chegar num nível um pouco mais avançado. Isso também para o público específico, né? Um designer, alguém que já tem um repertório, né? Para poder entender melhor essa parte. Mas também, tipo, quem não sabe nada e começa o livro da página 1, vai até a página 144, fazendo tudo, ele tem um caminho, né? Ele propõe uma trajetória. Daí, em setembro de 2019, comecei a escrever. Foi meio assim, né? Tipo, a editora não tinha experiência com livros desse tipo. Eu não tinha experiência em escrever livros. A diagramação não tinha experiência em diagramar esse tipo de livro. Então, a gente aprendeu tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né? Então, primeiro eu entreguei o capítulo 1, escrito, e a pesquisa foi acontecendo também simultaneamente com a escrita. Eu fui bolando o livro, né? Tipo, como eu já dava aula há muito tempo, eu já tinha muito material para escrever na cabeça. Então, basicamente, sentava e escrevia. Dava alguma dúvida de conceito, de data, procurava num livro, né? A parte histórica, principalmente, pesquisei bastante. Mas foi meio sentar e escrever, assim. Essa parte de escrita, ela foi rápida. Eles aprovaram também muito rápido. Eu tenho facilidade para escrever. Eles gostaram do meu jeito de falar, assim, de escrever. Então, foi tranquilo. Quero mostrar aqui, ó. Aqui, aí tinha o texto, os esboços das imagens. Tinha essa exigência de ser no Word, que é uma maravilha. Mas eu ia, né? Fiz o texto, o segundo passo foi fazer o rascunho das imagens que viriam. Mais uns rascunhos aqui. Depois teve mais esboços, né? De imagem. Eu fui construindo o livro, pensando essa coisa, né? Bom, texto, imagem, texto, imagem, texto, imagem. O que que vai? Mas chegou um momento também que eles falaram, olha, tá legal, mas a gente não tá conseguindo ter um entendimento geral dos conceitos com essas imagens. E a gente tá ficando muito difícil visualizar o livro. E eles queriam que fosse... A gente tinha discutido, né? Sobre o livro ser visualmente atrativo. Ser um livro bonito, gostoso de olhar. Que você quer pegar, você quer ter. E aí eu produzi uma boneca, né? Pra começar a pensar como seria o livro visualmente. Ele ia ser diagramado por outras pessoas. Mas eu acabei tendo que começar a diagramar alguma coisa. Pra gente poder ter uma visão geral do livro. Então, botei aqui, né? Onde ia ser os títulos em lettering. Onde ia o texto e tal. Uma coisa bem jogada. Eu nem pensei muito. Bolei um layout ali geral. E mostrei. Tem até... Deixa eu mostrar aqui o primeiro... A boneca. Dizem que os diagramadores não daram muito bem em elevar aqui o nível da diagramação. Mas, né? Já pensei nessa coisa das... De ter a parte das escritinhas em alguns momentos. Os diagramas. E aí a coisa foi complicando, né? No processo de fazer. Porque eu tinha que escrever. Aqui eu só tinha escrito o primeiro capítulo. Pros próximos capítulos eu tinha que escrever. Diagramar. Ver onde ia ser a imagem. Então, assim... O processo foi ficando complicado e mais demorado. E tudo isso também... Com os frilas, né? Tendo que dividir a vida aí. Se dedicar a esse projeto também. Então... Em 2019 começou, né? As entregas passaram a ser feitas somente com a boneca. Eu tinha esse trabalho duplo. De escrever, diagramar. E pensar aqui foto. Então... Eu fui pensando, né? Montando a boneca e pensando. E a coisa foi ganhando vida. Em janeiro de 2020 eu tinha escrito praticamente tudo. Faltava um pouco da parte de lettering. E de repente eles vieram pra mim. Tinha feito... Eu tava naquele esboço ali. Que eu mostrei, né? Tava naquele esboço aqui. Tinha ali o escopo todo do livro. Mas não tinha todos os alfabetos. Ó. A boneca eu fazia... Mostrava. Esse é o alfabeto. Pra eles verem. Mas aí não tinha o restante, né? E aqui ainda o alfabeto... Os exercícios estavam dentro do livro. E fui fazendo... Algumas coisas ficaram. Outras não. Mas, né? Eu diagramava meio assim. Meio também pra gente ter uma ideia das páginas. Tipo, aqui vai uma imagem e tal. Ia fazendo esse planejamento. Tava nesse nível. E eles me chegaram em janeiro. E me deram um prazo de três semanas pra fazer todas as ilustrações. Eu falei... Ah! Fui... Fui sentar e ver como que eu ia fazer 200 ilustrações. Em três semanas. Não dava. Era impossível. Impossível. Eu fiz uma lista de todas as ilustrações. que eu queria ter. Enfim, todos os alfabetos. Fiz um cálculo de complexidade. Pensando quantas horas eu levaria pra fazer cada ilustração. E o meu prazo estimado chegou em oito semanas pra finalizar. Vocês vão ver depois que o prazo real pra fazer tudo foi 20 semanas. Demorou cinco meses pra eu conseguir completar todas as ilustrações. Isso em ritmo de pandemia. E dedicada totalmente ao projeto do livro. Porque não tinha mais frila. mas também com uma criança de três anos em casa, né? Enfim. Janeiro a março. Fiquei fazendo esse planejamento progando pras ilustrações. Com um monte de frila acontecendo. Tudo, né? Começando a atropelar. E a editora pressionando. 2020, em março. Eu fiz as fotos no ateliê do Cláudio Gil. Foi muito legal esse dia. E foi o dia antes de fechar tudo pra quarentena. Então, assim, eu fui lá, fiz as fotos. Crente que eu ia lançar o livro em breve, em uns dois meses e tal. Mas fechou tudo. Foi aquele caos. Tá eu aqui com a minha filhinha Rita. A gente no nosso home office. Ela ali me ajudando. E quando fechou tudo, começou a pressão gigante da editora. Porque eles viraram e me falaram olha, tá todo mundo em casa. Todo mundo precisando de uma coisa pra fazer. Eles precisam desse livro e a gente precisa lançar esse livro agora. Aí eu, ah! Meu Deus! E eu olhando pra aquela lista imensa de ilustrações. E tentando chegar, tentando chegar e óbvio, não ia conseguir. E aí, aqui, em abril também, eu aprovei o projeto gráfico, né? A diagramação mandou o projeto gráfico. Aqui pra vocês, já com a fonte direitinha. Foi bem baseado no que eu tinha mandado, né? O que é legal também. Mas aí eles trouxeram essa ideia do fundo, né? de quadro negro, enfim, pra alguns momentos. E inserindo já algumas coisas. e isso em abril, né? Aí começou, começou a batalha diária de abril a outubro de 2020, produção com força total de todas as imagens, todos os títulos, porque a pessoa quer se complicar, então eu queria fazer um monte de título em lettering e eu queria fazer os alfabetos, todos os alfabetos, os alfabetos, eles seguem uma lógica, né? Então, são quatro modelos de alfabeto, mas você aprende primeiro a estrutura, aí você consegue fazer eles com a ponta quadrada, depois com a ponta flexível, e depois usa esses modelos pra fazer o lettering. Então, eu tinha... Eu até esqueci o número, são 50 alfabetos pra desenhar, e pra cada alfabeto tem uma composição de exemplo de como usa essas letras pra dar uma inspiração, então tem uma composição explicativa, e, enfim, aí ferrou, entendeu? Eu inventei uma coisa pra fazer e tinha que fazer, e eu tava igual esse moleque aqui com a cara, né? Essa imagem da criança com a cara nervosa desenhando o tempo todo. E começaram as revisões também de texto, de diagramação, então foi bem caótico, gente. Eu passei a quarentena, a pandemia, inteiramente dedicada a esse projeto. Mas tudo compensou quando o livro foi lançado, em 2020. Essa aqui é uma foto minha segurando o primeiro livro que eles me entregaram quando você encontra o seu livro pela primeira vez. E em março aconteceu o lançamento oficial, né? O que aconteceu foi que em dezembro, em dezembro a gente fez a pré-venda, e aí rolou a impressão do livro e tal, só que a primeira tiragem saiu com defeito, e a gente teve que tirar e reimprimir tudo, isso atrasou pra caramba, as gráficas sem papel por causa de pandemia, um monte de coisa por causa de pandemia, e, enfim, deu um atraso no começo, mas lançou oficialmente o livro em março, já vendeu aí umas 5 mil cópias, e fico muito feliz, tipo, a galera fala, a galera quer ver, quer ter, quer comprar, queria falar muito também, eu acabei não botando slide aqui, vocês vão me perdoar, porque eu queria, mas não botei, cadê, gente? tá cheio de perguntas pra você aqui, Ju. Eba, a gente fica vendo a tela e não vê as pessoas, mas eu queria falar, antes de encerrar, dos convidados especiais, porque daí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou botar uma composição minha, mas eu vou botar de outra pessoa também, pra terem uma referência, então assim, eu colocava um exemplo de composição com o meu alfabeto e do lado, convidados maravilhosos, né? Teve uma exigência muito grande da editora também, de que todas as composições fossem em português, né? E aí eu refiz um monte de lettering, eu tive, né? Não deu pra aproveitar tanta coisa dos meus projetos pessoais, porque muita coisa eu fiz em inglês, então, gente, dica, mas são letterings em português, a gente tá no Brasil, né? É ruim, tá no Brasil, é ruim, mas a gente precisa enriquecer aí essa gráfica do lettering brasileiro e português, sem ser música de gringo, a questão dos convidados, eu tive muita dificuldade com isso também, olha aqui a Aline Kaori, e aqui o meu, mas muita dificuldade de conseguir os trabalhos, exemplos, né? Dos meus queridos amigos, porque tinha muita coisa em inglês, e eu mesma tinha muita coisa em inglês, então, tem composições que eu precisei fazer porque eu não tinha no meu, no meu, no meu arquivo, por exemplo, uma, uma composição com letras sem serifa em português, né? Aqui, a minha Sila, então, é isso, não sei, é tudo muito rápido, eu queria falar mais, mas a gente também não usou muito rápido, e eu estou com medo de estourar demais o tempo. Não, está ótimo, foi incrível, tem gente aí no chat que já comprou, está feliz, tem gente que está louco para comprar, e a primeira pergunta é da Fernanda Martins, é uma jovem estudante lá do Pará, e fica-se rica com 5 mil próprias. Fernanda Martins, eu não fiz o livro para ficar rica, infelizmente, publicar livro no Brasil, você não está querendo ser rico, você quer ser rico, você vai fazer outra coisa, você quer ganhar dinheiro, você vai fazer outra coisa, o que eu quis aqui, eu quis fama, sucesso, alcance, você vai para uma editora grande, tem distribuição nacional, aí sim, aí tem esse, eu acho que é o único projeto do mundo que vale a pena fazer pela visibilidade, pela exposição, que realmente vale a pena, está trazendo muita gente nova, muita gente me conhecendo, enfim, através do livro, eu recebo muitas mensagens do pessoal dizendo que está ajudando muito, então, muito, muito, muito feliz, é o trabalho mais satisfatório da minha vida, com certeza, é um filho, né, por que que fala filho, livro e planta árvore, porque a sensação é muito parecida, e essa questão de você trazer uma coisa para o mundo, criar, botar uma coisa que é sua para o mundo, e ter um legadinho aí, O Carmelho está perguntando se já traduziu ou se vai traduzir para outros idiomas. Ainda não tive propostas, não falaram nada, mas é possível, mas não tive propostas de tradução ainda não. Temos mais alguma pergunta? Estamos um pouquinho atrasados, mas vamos acelerar, opa, tem aí, chegou da Mariana Beltrame, e aí, opa, a pergunta veio e foi embora. Alô? Como chama o livro? Cheguei agora! Bom dia, falando diretamente de Marte, desenhando letras, escrita, caligrafia, e lettering, um guia prático para dominar a arte de escrever à mão. Esse é o subtítulo que a editora botou, não é? Esse título, eu acho que ele tem um conflito conceitual, mas no final, eu falei, vai, manda, vai vender mais? Então, põe! tem reis eu, eu acho que ele tem que ele tem Beleza! A CIDADE NO BRASIL